A capital japonesa, Tóquio, registrou cinco casos de coronavírus nesse domingo, o menor número desde que a cidade foi colocada em estado de emergência no início de abril. A província de Osaka, pela primeira vez em mais de dois meses, não teve nenhum registro. Enquanto o Japão se esforça para controlar a pandemia, impedir o agravamento da crise econômica é tarefa difícil. O PIB, soma de todas as riquezas da nação, caiu 3,4% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O país está tecnicamente em recessão, algo que não acontecia há quase cinco anos. Segundo especialistas, o Japão caminha para a pior crise desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Houve queda significativa nas exportações, no faturamento das empresas e no consumo interno. Já na China, mais escolas retomam as atividades. Nessa universidade, antes de pôr o pé na sala de aula, os estudantes passam por checagem de temperatura e avaliação médica. Eles também comprovam que tem autorização para frequentar as aulas por meio de um aplicativo de celular. Na província de Dilim, uma morte por Covid-19 foi confirmada. Em Wuhan, mais de 100 pessoas dançaram às margens do rio Yantse pela primeira vez em meses. Eles celebraram o retorno de uma tradição interrompida pela quarentena. A única diferença agora é o uso obrigatório das máscaras. A Tailândia autorizou a reabertura de shoppings, que ficaram lotados. Na entrada, além do controle de temperatura e de terem os calçados desinfetados, os consumidores precisaram apresentar um cadastro online.